Olá! Estou aqui no escritório do Dr. Márcio Coelho, hoje com o Antônio. O Antônio é vigilante, veio contar pra nós como ocorreu o acidente dele e como ele chegou até aqui. Tudo bom, Antônio? Tudo! Maravilha! Conta pra quem está nos assistindo um pouquinho do seu caso. Ok. Sou vigilante, mas antigamente eu trabalhava na prensa. Sim. E essa empresa, ela mexia com tacômetro. E devido a um desliz do meu advogado, eu tive uma perda de dois dedos na mão, né? Pois a máquina esmagou meus dedos. Sim. E eu gostaria muito assim de, no dia, né? Tentei segurar, mas a empresa me segurou adentro, não quis deixar eu ir pro INSS, porque a firma tinha dois problemas, né? Dois problemas terríveis. Uma, que ela me registrou com o nome de uma empresa falida. Coisa que não existia. E quando eu fui pro INSS, eles não teriam como levar a folha do Cate, porque daria problema pra eles. Mas automaticamente eu, ao meu amigo meu, fomos pro hospital. Aí chegou lá e pediu pra me dar entrada e tudo, mas no dia seguinte levar o Cate. Aí foi quando eu tive que ir no INSS. Uma pessoa que eu já conhecia, o doutor Márcio me indicou. Doutor Márcio, né? E ao retornar na empresa, eu fui proibido de entrar na empresa. Pelo dono da empresa e pelo segurança. Quer dizer, eles estavam já tentando me afastar com justa causa. Sim. Após o acidente. E vi o doutor Márcio com ele. Ele deu entrada e disse pra mim não aparecer mais na empresa. Já tava quase tudo garantido. Ou seja, ele te orientou. O doutor Márcio já começou a orientação desde essa hora aí. É, porque ele estava me impedindo de entrar na empresa. Certo. Isso quer dizer, ele já estava programando o jeito de me dar uma justa causa. Doutor Márcio já sabendo do problema, ele já me orientou como eu faria. Pra mim não se aproximar na empresa, que não precisava mais eu trabalhar. Certo. Que já estava dando entrada no processo e era somente eu aguardar. E hoje você veio aqui receber o benefício que você, que é direito seu. Isso. Certo. Ele me ligou e disse pra mim que meu direito estava disponível. Tá. Ele tentou, gostamos do trabalho do doutor aí. Inclusive eu falei pra ele aqui fora, indico ele pra outras pessoas, que é uma pessoa competente. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Qual foi a sua sensação quando ele ligou pra você e falou que já estava disponível? Nem, nem eu posso dizer qual. Imagina. Porque desempregado, você imagina, né? Uma pessoa desempregada. Pai de quatro filhos, pagando aluguel, luz e água. A sensação não tem nem como, mas a alegria é muita. Que bom. E gratidão, logicamente, né? Porque eu já perdi uma causa. Sim. O outro advogado, né? Já perdi uma causa, fiquei muito decepcionado. E hoje não, hoje eu tenho prazer em falar. Eu ganhei essa causa, tô com o meu dinheiro na mão. E a pessoa que precisar, eu indico. Maravilha. Muito obrigado pela sua atenção, tá? É muito importante o que você falou, porque muita gente vai se inspirar também a buscar os seus direitos. Eu desejo sucesso e saúde pra você. Obrigado. Tudo de bom. O senhor também. O senhor também. Legenda Adriana Zanotto